Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Ana Botafogo. Ela é uma bailarina e atriz brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, iniciou os estudos em sua cidade natal e a dançar profissionalmente na França, no balé de Marsella. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Ana Botafogo é o raio fundamental rosa. Este raio carrega o potencial de sensibilidade. Eles são pessoas de espírito angelical. São muito sensíveis às energias, vibrações, emoções. Possuem temperamento nobre, seletivo e gentil. Por isso estão sempre em busca de harmonia, beleza, carinho. Eles ajudam muita gente sem interesse. Geralmente possuem um encanto que vem de sua beleza interior. Uma característica marcante é sua alta proteção espiritual. Além disso, sua fé é inabalável. Este raio rege o amor, a beleza, as artes, a natureza, os animais, a música. Além disso, este raio carrega todo o potencial do raio vermelho e violeta. Promove um grande potencial físico e uma inteligência superior. E é por todas essas características que os grandes gênios da música, da pintura, dos dançarinos, dos estilistas, dos médicos, dos religiosos, dos filantropos, dos artistas marciais, dos atletas, dos bailarinos, das atrizes, das cantoras e outros possuem um raio rosa. Por outro lado, a identidade interna de Ana Botafogo é formada pelos raios laranja e azul claro. O raio laranja representa o seu lado masculino, a forma como ela se projeta no mundo. Este raio carrega um grande potencial magnético. As pessoas deste raio têm uma forte expressão corporal. São verdadeiras artistas. São muito entusiasmadas, intensas, alegres, sensuais, sedutoras. Extremamente jovens, nunca querem envelhecer. Geralmente conseguem tudo o que querem, pois são extremamente estrategistas a curto prazo. Tem grande potencial de comando e ação. Também são muito imediatistas. Este raio rege o luxo, o glamour, a vaidade, a energia criativa, o entretenimento. Além disso, este raio carrega todo o potencial do vermelho e do amarelo. Isso promove uma grande força de vontade, uma inteligência objetiva e um raciocínio super rápido. E é por todas essas características que os maiores símbolos sexuais, modelos, estilistas, artistas, músicos, dançarinos, atletas, equilibristas, acrobatas, contorcionistas, apresentadores, chefes de cozinha, comediantes e outros possuem um raio laranja. O raio fundamental que representa o lado feminino de Ana Botafogo, seu lado receptivo, a forma como ela processa os seus sentimentos é o raio azul claro. Esse raio carrega o potencial de comunicação. As pessoas deste raio são verdadeiros filósofos, pois possuem uma inteligência extremamente reflexiva. Eles têm muita clareza mental e racionalidade. São muito didáticos, se expressam muito bem. Segundo o que diz o autor alemão Johann Weig em seu livro A Doutrina das Cores, a cor azul clara lembra a escuridão, a cor preta. E correlacionando esta informação com o raio fundamental azul claro fica, fácil entender porque as pessoas deste raio são grandes buscadores da verdade. Pois uma vez que estão no escuro é natural buscar a luz dentro de si. E essa imersão em si mesmo promove um temperamento simpático, envolvente, sutil, curioso e colaborativo, cada vez mais assumindo um comportamento humanizado. O raio azul claro rege a comunicação, a dramaturgia, a escrita, as artes, a música, a oratória, a mímica, etc. É por isso que os maiores comunicadores, filósofos, pensadores, jornalistas, poliglotas, escritores, cantores, atores, atrizes, artistas, pintores, políticos e muitos outros possuem um raio azul claro. Pois todas estas atividades têm como ponto comum a comunicação interna e externa bem desenvolvida. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todo o seu poder feminino e masculino. Até a próxima leitura, tchau, tchau!